E nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Cristian demonstrará ser um verdadeiro gênio. O garotinho terá uma ideia brilhante para fazer a mãe acordar do coma. Todos ficarão boquiaberto ao ver que Lucinda acordou sem nenhuma sequela após o atentado. Além disso, Cristian entrará no quarto e fará um pedido muito especial. Ele falará no ouvido da mãe. A ideia do filho de Lucinda funcionará e veremos a mulher do delegado mexendo as mãos e em seguida abrindo os olhos. A emoção tomará conta da cena. Caio e Petra vão desmascarar Irene e Antônio jogará a megera na sarjeta pela morte do filho Daniel. Lucinda foi vítima de um terrível atentado e após passar por uma cirurgia, a mulher ficará vários dias em coma. E em todos os dias veremos um personagem visitá-la, conversar e rezar por Lucinda no hospital. Cristian, Nelly, Angelina e até mesmo Andrade irá até lá para desabafar com a ex-mulher. Mas a visita de Cristian será muito especial e o público vai se emocionar com o pedido do garoto para a mãe. Mãe, eu sei que você está me ouvindo e você nunca esqueceu do meu aniversário. E nesse ano, como em todos os outros, eu vou fazer o meu pedido. Começará o garotinho segurando a mão de Lucinda. Nesse ano, eu não quero festa e nem presentes. Eu quero mesmo é que você esteja acordada no dia do meu aniversário. Sem saber que seu pedido se tornará realidade, Cristian comentará com Anely, que deseja comemorar o aniversário dele no hospital do lado da mãe. E assim será. No dia do aniversário de Cristian, Anely comprará um bolinho e Marino, Angelina, Anely, Aline e Caio estarão no hospital. E Cristian chegará no ouvido da mãe e pedirá. Mãe, acorda, por favor. Hoje é o meu aniversário e eu quero que você cante parabéns para mim. E nesse momento, Cristian vai se surpreender ao ver a mãe mexendo as mãos. E em seguida, a mulher abrirá os olhos para ele. E no hospital, haverá uma explosão de festa e muita emoção no quarto, com Lucinda acordando e chamando pelo filho. E em pouco tempo, a mulher receberá alta e estará em casa com a família. E a essa altura da trama, o delegado já terá conseguido prender o atirador, após um retrato falado. O bandido confessará o crime e contará que foi Antônio o mandante. Marino ainda conseguirá provas no celular de Antônio. E o fazendeiro ficará preso em um presídio de segurança máxima. Mas, antes da prisão de Antônio, o clima vai esquentar na mansão dos La Selva. E Irene será desmascarada por Caio, após Petra contar a verdade sobre a morte de Daniel. A verdade sobre a morte de Daniel finalmente aparecerá e será Petra quem revelará para o irmão que Irene foi a mandante do crime. Caio ficará furioso e irá confrontar a Megera. A agrônoma descobrirá tudo através de Kelvin, que revelará todos os crimes de Irene para a filha. Petra ficará sabendo que a mãe mandou sabotar o carro de Caio com a intenção de matá-lo, mas acabou matando o próprio filho. O que você está dizendo, Petra? A Irene matou o meu irmão? Perguntará Caio, transtornado. Era você que ela queria matar, mas acabou matando o Daniel, dirá Petra, aos prantos. Minha mãe sempre te odiou, Caio, você sabe disso. E no momento de raiva, ela resolveu te tirar do caminho dela de uma vez. Ela pagou para sabotarem os freios do carro que você sempre usou. Só que naquela noite, o Daniel pegou o carro no seu lugar, dirá Petra. Então foi a Irene, mas isso é horrível. Ela matou o próprio filho. Como você ficou sabendo disso? O meu pai também sabe. Vai questionar Caio. Não, parece que só o Ramiro e o Kelvin sabiam. Eu procurei o Ramiro hoje de manhã. Ele não queria falar, mas o Kelvin acabou contando todos os crimes da minha mãe. Revelará Petra. Caio ficará impressionado ao descobrir que a madrasta cometeu mais crimes. Ela está envolvida nos crimes que vieram depois, o atentado contra você e o tio Ademir. Quando vocês desconfiaram que a morte do Daniel não tinha sido um acidente. Também com a morte do mecânico e da mulher dele depois. Quando o Sidney voltou, a minha mãe acabou com a vida dele também. O Kelvin falou tudo. E o Ramiro acabou confirmando. Contará Petra que ainda afirmará que a mãe sempre fez de tudo para que Antônio não descobrisse nada. E a moça ainda contará sobre a morte de Agatha. E Caio ficará perplexo. Que loucura tudo isso, Petra. A sua mãe é uma assassina e ela tem que pagar por todos esses crimes. Na justiça, dirá Caio, ainda muito abalado por tudo que ouviu. Eles irão até a fazenda e arrancará a máscara de Irene para Antônio. Que não conseguirá perdoar a esposa e a colocará para fora a pontapés. Antônio vai se trancar no quarto com Irene e exigirá que a megera lhe conte tudo. Caio já chegará na mansão acusando Irene. Você é uma criminosa. Sempre cuidou de tirar do seu caminho as pessoas que te atrapalhavam. Só que o seu castigo chegou antes do que você imaginava. Não é mesmo? Eu não queria estar na tua pele, Irene. Você matou o seu próprio filho. O filho que você adorava. Não deve existir castigo maior no mundo. Birrará Caio. Irene começará a chorar e não negará. Era você que devia ter morrido. Não, meu filho tão amado. Dirá a madame. Antônio quase infartará perante a verdade. Petra chorará sem parar. E Luigi ficará sem reação. Filho amado que você fez o favor de matar. Matou e depois foi chorar no enterro. Você não vale nada, Irene. Nada. Nem você nem esse homem que eu antes chamava de pai. Vocês dois se merecem. E vão pagar por todas essas mortes. Todas. Porque eu vou falar tudo o que eu sei para o delegado. Petra e Caio irão até a delegacia denunciar Irene. E livrar gentil da prisão. Enquanto Antônio terá uma conversa definitiva com a mulher. Ele repudiará a maldade que ela fez. E dirá que não conseguirá mais olhar na cara dela. Ela será expulsa de casa. E Antônio falará que nunca mais quer ver. Nem olhar na cara da mulher. Após ser expulsa de casa, Irene se hospedará em um hotel de beira de estrada. E orquestrará o sequestro do filho de graça. Mas ela cometerá um erro. A Megera tentará seduzir Vinícius de novo. E tentará convencê-lo a fugir com ela. Mas o geólogo enganará a víbora e denunciará ela para a polícia. A CIDADE NO BRASIL